Bebi Eu dou uma relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu dou uma relação e não em uma prisão Se quiser brincar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Tá vendo esse cavalo aqui? Aqui é com os papais Tamo junto, Paulino e Caio Souza Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar Cuxi, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar Eu dou uma relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brincar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Simbora, essa é nova, Rodrigo Nunes, velho E assim, ó E bebê, 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 curtir e farrear A farra aqui é grande e não tem hora pra acabar Bebê, 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 curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes Hoje eu convidei os meus amigos e a mulherada Dançar, tomar cachaça e curtir a vaquejada Mais um fim de semana eu curtindo na balada Meu pai já me ligou e eu continuo na farra Me chamam de playboy, disse eu sou fazendeiro Tô cheio de mulher e não possui muito dinheiro Comigo é assim, é muita ostentação A farra aqui é grande dentro do meu caminhão Bebê, 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 curtir e farrear A farra aqui é grande e não tem hora pra acabar Bebê, 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 curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Bebê, 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 curtir e farrear A farra aqui é grande e não tem hora pra acabar Bebê, 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 curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Estourou, menino! Hoje eu convidei os meus amigos a mulherada Dançar, tomar cachaça e curtir a vaquejada Mais um fim de semana eu curtindo na balada Meu pai já me ligou e eu continuo na farra Me chamam de playboy, dizem eu sou fazendeiro Tô cheio de mulher e não possui muito dinheiro Comigo é assim, é muita ostentação A farra aqui é grande e dentro do meu caminhão Bebê, bebê, curtir e farrear A farra aqui é grande e não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Bebê, bebê, curtir e farrear A farra aqui é grande e não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Eita, menino! Música nova, velho! Repá, repunche, repá, separa, tá ligado! Quando eu entro na pista, o gado tremendo o brede Cavalo, quarto de milha, sozão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça, dana canela E pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita, vem que o boi tá na cancela Arreia meu cavalo, tá ligado! Meu cavalo é estilo cabaloca Mansinho, abril, na faixa, é prancha de gado E sai daí o livro quando abre Repá, repunche, repá, separa, tá ligado! O cavalo é estilo cabaloca Mansinho, abril, na faixa, é prancha de gado Sabe aí o livro quando abre Repá, repunche, repá, separa, tá ligado! Alô, Daniel Vindigal, vaqueiro foda, aquele abraço! E quando eu entro na pista, o gado tremi no prédio Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça dá na canela E pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela E o batisteira grita, vem que o boi tá na cancela Parreia, meu cavalo, tá ligado! Meu cavalo é estilo cabaloca Mansinho, abril, na faixa, é prancha de gado E sabe aí o livro quando abre Repá, repunche, repá, separa, tá ligado! E meu cavalo é estilo cabaloca Mansinho, abril, na faixa, é prancha de gado Sabe aí o livro quando abre Repá, repunche, repá, separa, tá ligado! Tchau! O carro diferente Meu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela é o teto solar E o porta-mola virou barco E vamos beber Que hoje eu tô largado Vamos beber Meu carro tá preparado Vamos beber Aumenta o paredão Que hoje a mulherada vai descer até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão E chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Cuida, menino! Seu carro virou hotel Vou dormir no banco de couro A janela é o teto solar A janela é o teto solar E o porta-mola virou barco E vamos beber Que hoje eu tô largado Vamos beber Meu carro tá preparado Vamos beber Aumenta o paredão E hoje a mulherada vai descer até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Aqui é Roscurú Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me vê E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha tosura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos garros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos garros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidor Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidor Coração teimoso, só dá nisso aí E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidor Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o set pelo duvidor Coração teimoso, só dá nisso aí E quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E o seuitable E o seu coil Você não quer dizer Que o seu견 E você não quer dizer Que o seu dinheiro E o seu craving E o seu tio E o seu emphasizing E o meu relacion Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra mim dar o primeiro beijo, diga Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de coça, pia Eu tentei trabalhar, tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior Ao se pôr o sol, e ela me esperava com sorriso e estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando e eu sozinho nessa casa A se essas paredes não falassem, a se o traseiro não contasse Todas as noites de amor, que eu vivi com você A se esse espelho não falasse, a se esse espelho não conseguisse Se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui pra eu conseguir dormir Despertador tocou, cadê o meu amor Pra mim dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher E os meus desejos de qual sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Fim de tarde é pior, ah, se for o sol E ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando e eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui pra eu conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir dormir Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou conseguir Foi Rodrigo Nunes Oi, desce aí novinha, vai mostrando seu talento Tira tua braba, vai fazendo aquecimento Esse melanjata beba, não consegue mais parar Aumenta o som de Jake e a novinha vai dançar Olha que desce rebolando, e sobe rebolando Afasta o vestidinho que tá todo mundo olhando Desce rebolando, e sobe no grau E ela tá delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Ela tem o bumbum de metralhadora O bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Falhou E o bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar O bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Eu uso o Ecos, a marca que veste os artistas Mais, 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 mais Rodrigo Nunes Oi, desce aí novinha, vai mostrando seu talento Tira tua braba, vai fazendo aquecimento Esse melanjata beba, não consegue mais parar Aumenta o som de Jake e a novinha vai dançar Desce rebolando e sobe rebolando Afasta o vestidinho que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau E ela tá delícia, ela tá de fio dental Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Foi com o bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Foi com o bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Falhou? Foi com o bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Foi com o bumbum de metralhadora, se atirar vou te pegar Tchau, estou lá, vim Fui convidado pra uma festa, festa é de ostentação A mulherada toda descendo até o chão Quando chego na fá, encontro a bagaceira Lá vem eu todo errado, pronto pra qualquer doideira Whisky, Red Bull, tequila e cerveja E no final da festa a mulherada toda bem vai chamar Chamar vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado Chamar, chamar vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado E pense nos amigos vão pra me botar na perdição Deixei a mulher em casa devendo satisfação Do meu lado uma morena, na frente uma galega Cai, 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 acabou minha moleza Do meu lado uma morena, na frente uma galega Cai, 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 acabou minha moleza Chama, chama vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado Chama, chama, chama vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado Chama, chama vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado Chama, chama vaqueiro, vaqueiro de mantelado A mulherada toda pro motel tem do lado Essa é Rodrigo Nunes! E metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Eu também vi suéves De um lado eu sou apaixonado, do outro eu sou desapegado Um lado de mim é romântico, o outro é desmantelado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, não sei qual dos dois é melhor Um lado escuta Jorge e Matheus e o outro soco de forró E metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais E metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais De um lado eu sou apaixonado, do outro eu sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro é desmantelado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, não sei qual dos dois é melhor Um lado escuta Jorge e Matheus e o outro soco de forró E metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe A outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança E ela me ligue pra acabar o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando não desejo a ninguém Noite e dia vai e vem esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligue ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Ecos, a marca que veste os artistas O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança E ela me ligue pra acabar o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando A vida que eu tô levando não desejo a ninguém Noite e dia vai e vem esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar E quando eu ligue ela não atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu ligue ela não atende Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Manda um mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo De beber Rodrigo Torres pra vocês Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão majucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada no fim de semana Depois de uns beijos e doses de uísque A gente se entrega e acaba e na cama É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela quiser Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso tour Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso tour Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso, tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando tempo que é pra não errar outra vez Quero outra pessoa pra fazer o que ela me quer Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso tour Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontrar pra depois se amar A gente se encontrar pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto vamos ficar quieto em cima do muro O tempo é quem vai dizer nosso tour Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou ouvindo de um bem complicado Esse lance de amar Esperando você me ligar Mesmo sabendo que não E não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou falar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou falar, te esquecer, vou curtir Feliz dia do solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado Fim da saudade de te amar Fim da saudade de te amar Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar 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 Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esqueça Ela não vai voltar Fale o que quiser falar Fale o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Uma paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar, as portas se fechando, o garçom me expulsando Me dizer que esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar, as portas se fechando, o garçom me expulsando Me dizer que esqueça, ela não vai voltar Eu choro, com saudade dela Aí eu choro, esperando por ela Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar, as portas se fechando, o garçom me expulsando Me dizer que esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando Na mesa de um bar, as portas se fechando, o garçom me expulsando Me dizer que esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrimas rolando E assim ó E bebê, 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 curtir e farrear A farra que é grande não tem hora pra acabar Bebê, 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 curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes Hoje eu convidei os meus amigos e a mulherada Dançar, tomar cachaça e curtir a vaquejada Mais um fim de semana eu curtindo na balada Meu pai já me ligou e eu continuo na farra Me chamam de playboy, disse eu sou fazendeiro Tô cheio de mulher e num bolso muito dinheiro Comigo é assim, é muita ostentação A farra que é grande dentro do meu caminhão Bebê, bebê, curtir e farrear A farra que é grande não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Bebê, bebê, curtir e farrear A farra que é grande não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Estourou, bebê, curtir e farrear Hoje eu convidei os meus amigos e a mulherada Dançar, tomar cachaça e curtir a vaquejada Mais um fim de semana eu curtindo na balada Meu pai já me ligou e eu continuo na farra Me chamam de playboy, disse eu sou fazendeiro Tô cheio de mulher e num bolso muito dinheiro Comigo é assim, é muita ostentação A farra que é grande dentro do meu caminhão Bebê, bebê, curtir e farrear A farra que é grande não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear Aqui é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Bebê, bebê, curtir e farrear A farra que é grande não tem hora pra acabar Bebê, bebê, curtir e farrear E a farra que é Rodrigo Nunes e o bicho vai pegar Bebê, 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 curtir e farrear Música nova, bebe Música nova, bebê, curtir e farrear Música que sempre fortalece